Ah, essa guitarra aí toca no paredão Serrou minha irmã, tá pra tocar no posto de gasolina Nos posto de gasolina no Brasil Otentista, traz mais um aí pra mim, cantor e motorista Eu posso beber Simbora! Olha mamãe, eu sou formado em meio de esquina Tomando cachaça nos postos de gasolina Mamãe, eu sou formado em meio de esquina Tomando cachaça nos postos de gasolina Serrou minha irmã, tá pra tocar no paredão Bora, lua, que cê vê, black, cê vê Olha o balanço Lá em casa dá uma confusão Mamãe quer que eu estude igual o meu irmão Mas o meu pai é totalmente ao contrário Me deu um paredão no meu aniversário E agora como é que eu estudo? E agora como eu vou me formar? Porque as novinhas rola em casa me chamando Pra ligar meu paredão e tomar no manubá Mamãe, eu sou formado em meio de esquina Tomando cachaça nos postos de gasolina Mamãe, eu sou formado em meio de esquina Tomando cachaça nos postos de gasolina Mamãe eu sou formado em meio de esquina Tomando cachaça nos postos de gasolina Mamãe eu sou formado em meio de esquina Tomando cachaça nos postos de gasolina E lá em casa tá uma confusão Mamãe quer que eu estude igual meu irmão Mas o meu pai é totalmente ao contrário Me deu um paredão no meu aniversário E agora como é que eu estudo? E agora como eu vou me formar? Porque as novinhas vão lá em casa me chamar Pra ligar meu paredão e tomar uma no bar Mamãe eu sou formado em meio de esquina Tomando cachaça nos postos de gasolina Mamãe eu sou formado em meio de esquina Tomando cachaça nos postos de gasolina Mamãe eu sou formado em meio de esquina Tomando cachaça nos postos de gasolina Mamãe eu sou formado em meio de esquina Tomando cachaça nos postos de gasolina Valeu rumo e mata meu patrão Tomando cachaça nos postos de gasolina Vamos formado em meio de esquina Do jeito que o Zé Campo eu gosto, eu também, vai Que balança é esse, Homem Mata? Quem não dá valor quando pode Quando quiser dar não vai ter Isso é Homem Mata Quer saber como eu tô? Boa sorte sem mim É isso que eu desejo pra você Chega dessa palhaçada de ficar correndo atrás Eu tenho vergonha na cara, eu não te quero mais Por fora parece que eu tô bem Por fora parece tá legal Mas se você me perguntar como eu tô por dentro Por dentro eu tô sensacional Achou que eu ia ficar mal Por dentro eu tô sensacional Isso é Homem Mata Mas se você me perguntar como eu tô por dentro Por dentro eu tô sensacional Eu tô sensacional Achou que eu ia ficar mal Por dentro eu tô sensacional Achou que eu ia ficar mal Ha, 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 por dentro eu tô sensacional Suerro me mata, eu tô sensacional Um dia você brinca, no outro dia você é o brinquedo Pensou que eu ia ficar mal, né? Pensou que eu ia ficar mal Vai pensando, suerro me mata e eu tô sensacional Eu comecei a namorar, pra tentar me consertar Eu fiz de tudo pra mudar, só que deu errado, deixa eu te contar Eu no cineminha, meus amigos na balada Eu tomando sorvete, eles bebendo cachaça Pois é meu amigo, não deu certo não É melhor mexer com o brinca do que com o coração Meus amigos voltei, eu tava ficando doido Bora beber, eu tô solteiro de novo Meus amigos voltei, eu tava ficando doido Bora beber, eu tô solteiro de novo Meus amigos voltei, eu tava ficando doido Quem tá solteiro, cachaça Eu tô solteiro de novo Meus amigos voltei, eu tava ficando doido Bora beber, eu tô solteiro de novo Eu comecei a namorar, pra tentar me consertar Eu fiz de tudo pra mudar, só que deu errado, deixa eu te contar Eu no cineminha, meus amigos na balada Eu tomando sorvete, eles tomando cachaça Pois é meu amigo, não deu certo não É melhor mexer com o brinca do que com o coração Meus amigos voltei, eu tava ficando doido Bora beber, eu tô solteiro de novo Meus amigos voltei, eu tava ficando doido Bora beber, eu tô solteiro de novo Meus amigos voltei, eu tava ficando doido Bora beber, eu tô solteiro de novo Meus amigos voltei, eu tava ficando doido Puxa meu sapão Fala meu amigo Rubim Mata pelo convite, parceiro Sucesso, a voz de um varelau Fala meu pegador, que alegria você ver você aqui com a gente, meu irmão Vamos embora Tchica 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 tch O cara que chora por ele, ele não merece o teu amor Ele só te fez sofrer, ele não te deu valor Sai desse quarto, liga pras amigas Passa no shopping, compra uma roupa, vai curtir a vida Ele não te merece, ele só te engana Chegou a hora do troco, mostra pra ele o sabor da vingança Pega o celular, começa a filmar Desce até o chão, rebola, rebola com o copo na mão Pega o celular, começa a filmar Desce até o chão, rebola gostosa com o copo na mão O mato deu eixo do coração E para de chorar por ele, ele não merece o teu amor Ele só te fez sofrer, ele não te deu valor Sai desse quarto, liga pras amigas Passa no shopping, compra uma roupa, vai curtir a vida Ele não te merece, ele só te engana Chegou a hora do troco, mostra pra ele o sabor da vingança Pega o celular, começa a filmar Desce até o chão, rebola, rebola com o copo na mão Pega o celular, começa a filmar Pega o celular, começa a filmar Desce até o chão, rebola gostosa com o copo na mão O mato deu eixo do coração Mato deu eixo do coração Pega o celular, começa a filmar Vai revolando, rebola com o copo na mão Posta, posta, dona posta Bata o teu eixo do coração Olha o sucesso do Brasil Mais um do homie do Jujuba Sucesso homie mata nós do paredão Gustavo Lima vem também assim, vem, vem Eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer, mas eu não paro de beber Eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer, mas eu não paro de beber Vai, 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 vai Eu tô com o cara, não parei Bora, se meus universos acessões Bora, bebê, bora, bebê Eu morri muito louco, fui parar no hospital O médico falou que eu tava muito mal Disse que se eu continuasse a beber, ia morrer, morrer Aí eu decidi que eu ia parar Que nunca mais uma gota de álcool ia tomar No primeiro teste na balada quando eu vi O amarelo e congelo, eu não resisti Quem tá bebendo solta a voz e canta aí Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer Mas eu não paro de beber Eu vou morrer, eu vou morrer Mas eu não paro de beber Eu vou morrer, eu vou morrer Mas eu não paro de beber Eu vou morrer, eu vou morrer Mas eu não paro de beber O universo acessório, fora que eu sou É que calma todo, fora do topio, meu som é do que o Moisés Vamos juntos, vestidos calçados Que corre muito louco, fui parar no hospital O médico falou, eu tava muito mal Disse que se eu continuasse a beber, ia morrer, morrer Aí eu decidi que eu ia parar E nunca mais um ano, tadinha o que ia tomar No primeiro teste da balada, quando eu vi O amarelo e congelo, eu não resisti Quem tá bebendo, solta a voz e canta aí Eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer, mas eu não paro de beber Eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer, mas eu não paro de beber Eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer, mas eu não paro de beber Eu vou morrer, mas eu não paro de beber É mais forte que eu, eu não consigo controlar Não tô morrendo de biótico, eu consigo parar Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, mas eu não paro de beber Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, mas eu não paro de beber Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, mas eu não paro de beber Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, mas eu não paro de beber Vem cá, vai, vem cá, eu uso VK Bora, Murilo, Academia HMX Vamos junto, vamos junto Bora, Carli Pneu Ô, Carli Pneu Pra quem é dominado eu só lamento Vê assim, vê assim, vê assim, vem, vem Bora, bebê, você Bora, bebê, você A minha mulher não manda em mim Bora, bebê, você Bora, bebê, você A minha mulher não manda em mim Serra um imata Deixa tocar no parede Olha o sustento Fiz um ano de casado, mas a minha vida é a mesma No final de semana com a galera é bebedeira Enquanto cura e tem um bocado não me dando De segunda a sexta de casa pro trabalho Tu tá doido, meu irmão? Pra mim, não dá não Fim de semana em casa assistindo televisão Eu ligo pra galera, chamo pra dar alento E falo pra mulher que eu vou sair pra coma Bora, bebê, você Bora, bebê, você A minha mulher não manda em mim Bora, bebê, você Bora, bebê, você Bora, bebê, você A minha mulher não manda no home Bora, bebê, você Bora, bebê, você A minha mulher não manda em mim Serra um imata Eu fiz um ano de casado, mas minha vida é a mesma No final de semana com a galera é bebedeira Enquanto cura e tem um bocado não me dando De segunda a sexta de casa pro trabalho Tu tá doido, meu irmão? Pra mim, não dá não Fim de semana em casa assistindo televisão Eu ligo pra galera, chamo pra dar alento E falo lá em casa eu vou sair pra coma Bora, bebê, você Bora, bebê, você A minha mulher não manda em mim Bora, bebê, você Bora, bebê, você A minha mulher não manda no home Bora, bebê, você Bora, bebê, você A minha mulher não manda em mim Bora, bebê, você Bora, bebê, você A minha mulher, ela não manda no homem Bora pisca do paredão, meu papai, não pisca Gol Pantera, cor de rosa Isso é homem, mata pra tocar no paredão Vem, 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 vem Vai, vai, balança pro papai Pé de calo adulto Prêmio Moisés, doutor Pires, verso Moisés, universo acessório Pra todos os raparigueiros do Brasil Serrum e mata Gostoso, solteiro, cheiroso e raparigueiro Gostoso, solteiro, cheiroso e raparigueiro Serrum e mata pra tocar no paredão Vai, 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 vai Olha a coisa que eu cheguei e vou beber de novo Chega a mulherada pra mesa do gostoso Pode ir pra cerveja, whisky, Red Bull Ou bebe mulherada que eu vou pagar pra tu Pego, não me apego, não me prendo a ninguém Eu gosto mesmo é de picar Se você tá querendo, vem que hoje eu vou te pegar assim ó Gostoso, solteiro, cheiroso e raparigueiro Gostoso, solteiro, cheiroso e raparigueiro Gostoso, solteiro, cheiroso e raparigueiro Gostoso, solteiro e raparigueiro Olha a guitarrinha, safadinha do Romi Olha a coisa que eu cheguei e vou beber de novo Chega a mulherada pra mesa do gostoso Vodica, cerveja, whisky, Red Bull Bebe mulherada que eu vou pagar pra tu Eu pego, não me apego, não me prendo a ninguém Eu gosto mesmo é de picar Se você tá querendo, vem que hoje eu vou te pegar Gostoso, solteiro, cheiroso e raparigueiro Gostoso, solteiro, cheiroso e raparigueiro Gostoso, solteiro, cheiroso e raparigueiro Opa, toca no paletão Quem não tem o bom, tem que ter o din Pra pegar mulher, eu tenho o dom, eu tenho o din Sucesso meu amigo, Thiago Braga, amigo Gustavo Lima Jujuta E quem não tem o dom, tem que ter o din Din, 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 din E quem não tem o dom, tem que ter o din Pra pegar mulher, tem que ter o din Vai, vai, vai Você é homem, mata pra tocar no paletão E quem não tem o dom, tem que ter o din Din, 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 din E quem não tem o dom, tem que ter o din Pra pegar mulher, tem que ter o din Ô mulherada, hoje vai ter farra Prepara aí, que hoje a casa vai cair Ô mulherada, levanta a mão aí Quem quer ir pro meu bilhete Pra gastar o meu Din, 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 din E quem não tem o dom, tem que ter o din Din, 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 din E pra pegar mulher, tem que ter o din Din, 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 din Din, 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 din Din, 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 din Din, 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 din E quem não tem o dom, tem que ter o din Vai, vai Meu amigo Tony Santos Imperial FM De Pedro II, Piauí Bora, Murilo, Academia HMX Oh mulherada, hoje vai ter farra Prepara aí, que hoje a casa vai cair Caiu Oh mulherada, levanta a mão aí Quem quer ir no meu bilhete Pra gastar o meu Din, 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 din E quem não tem o dom, tem que ter o din Din, 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 din E pra pegar mulher, tem que ter o din Din, 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 din Din, 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 din Din, 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 din E quem não tem o dom, tem que ter o din Vai, vai Certo, homem, mata pra tocar no paredão Aí, Moisés, mas de cala o doutor Tu já sabe, né? Quem não tem o dom, tem que ter o din Onde vai fazer só? Dura que eu sou Os homenzeiros de Teresina Vê cá, vai, vem cá Dota a CD Agora você vem, né? Agora você quer, né? Você tinha um tesouro em suas mãos Mas trocou por uma bijuteria Mentiu, só enganou Não soube dar valor A quem te amava noite e dia Você tinha uma sereia no barco Quem mandou em pesca-piranha no lago O amor da vida dela agora é eu Tá vendo aí o que você perdeu? Ela queria só você Você queria todo mundo Chora vagabunda Agora que ela tá feliz Você tá mesmo sem futuro Chora vagabunda Ela queria só você Você queria todo mundo Chora vagabunda Agora que ela tá feliz Você tá mesmo sem futuro Chora vagabunda Chora vagabunda E pra cantar comigo Chora vagabunda Cavaleiros do horror Se me chamar eu vou E aí, homi? Estamos juntos Estamos juntos Você tinha um tesouro em suas mãos Mas trocou por uma bijuteria Mentiu, só enganou Não soube dar valor A quem te amava noite e dia Você tinha uma sereia no barco Quem mandou em pesca-piranha no lago O amor da vida dela agora é eu Tá vendo aí o que você perdeu? Joga pra cima e vem! Vai! Ela queria só você Você queria todo mundo Chora vagabunda Agora que ela tá feliz Você tá mesmo sem futuro Chora vagabunda Ela queria só você Você queria todo mundo Chora vagabunda Agora que ela tá feliz Você tá mesmo sem futuro Chora vagabunda Chora vagabunda Ela cansou do seu jogo sujo Salve, salve, homi, mata Gosto, paredão Gosto, paredão Meu amigo peruano Que alegria receber você aqui, meu irmão Estamos juntos Estamos juntos M WikipERS Mandando pras cabeça, pois eu passei Bora, FanDang Bora, Johnino Bora, Ricardo Carvalheiros do forró Chora vagabunda Serrão me manda É pra festa que eu parei Carro rebaixado, tá beijando o chão O motor turbinado, o quarto rodão O som é o wi-fi, pra entrar na internet Paredão atualizada, a galera enlouquece Carro rebaixado, tá beijando o chão O motor turbinado, tem quatro rodão O som é o wi-fi, pra entrar na internet Paredão atualizada, a galera enlouquece E olha o grave do meu som Olha o médio do meu som Olha o agudo do meu som Em todo lugar que eu chego, a galera desliga o som Olha o grave do meu som Olha o médio do meu som Olha o agudo do meu som Quando o meu paredão toca, a galera desliga o som Paredão atualizada, a galera desliga o som O som é o wi-fi, pra entrar na internet Paredão atualizada, a galera enlouquece Carro rebaixado, tá beijando o chão O motor turbinado, tem quatro rodão O som é o wi-fi, pra entrar na internet Paredão atualizada, a galera enlouquece Paredão atualizada, a galera enlouquece E olha o grave do meu som Olha o médio do meu som Olha o agudo do meu som Em todo lugar que eu chego Em todo lugar que eu chego, a galera desliga o som E olha o grave do meu som Olha o médio do meu som Olha o agudo do meu som Quando o meu paredão chega, a galera desliga o som Desliga o teu som Olha o sucesso do Brasil Serra ou me mata a voz do Paredão Libera tudo, vamos cantar Libera tudo, vem comigo assim DJ apaga a luz Que riqueza é essa? O meu cordão de ouro tá iluminando a festa Apaga a luz Que riqueza é essa? O meu cordão de ouro tá iluminando a festa É pra tocar no paredão Tá com o pau, sapão, sapão Completamente diferente da tua pai Vai lá, 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 lá Vai lá, 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 lá O meuрузá, bolita, sempre a tua O meu cordão de ouro tá iluminando a festa Brinco de diamante que vem do da Inca Terra Camarote fechando eu vou mostrar o que é bom Pra começar a festa sem garrafas de chanó DJ apaga a luz, que riqueza é essa? O meu cordão de ouro tá iluminando a festa Apaga a luz, que riqueza é essa? O meu cordão de ouro tá iluminando a DJ apaga a luz, que riqueza é essa? O meu cordão de ouro tá iluminando a festa Apaga a luz, que riqueza é essa? O meu cordão de ouro tá iluminando a festa Trás das bebidas, trás das mulheres Alô Felipe Batista, aula positiva Isso é home, mata pra tocar no palácio Olha, cheguei no meu carrão turnado com o sol ligado Trás das cartas de impression, tô com minha BMW O bolso tá forrado e hoje não tem pra ninguém No esquerdo de cinquenta e no outro as outras de cem O meu cordão de ouro tá iluminando a festa Brinco de diamante que vem do da Inca Terra Camarote fechado eu vou mostrar o que é bom Pra começar a festa sem garrafas de chanó DJ apaga a luz, que riqueza é essa? O meu cordão de ouro tá iluminando a festa Apaga a luz, que riqueza é essa? O meu cordão de ouro tá iluminando a DJ Apaga a luz, que riqueza é essa? O meu cordão de ouro tá iluminando a festa Apaga a luz, que riqueza é essa? O meu cordão de ouro tá iluminando a festa Trás das bebidas, trás das mulheres Que riqueza é essa? Medical autobus, pessoa em aparelho autogôntico é medical autobus Use VK que eu uso VK Vestilos calçados Universo acessórios Processo home em prata Jujuba e xuxia Coloca no Youtube, home em mata, clipe, corolla do amor O mundo gira, o mundo dá muitas voltas Vem comigo assim, vem Quando eu tinha uma moto, ela me dava gelo Não queria assanhar o cabelo Mas o mundo gira, o mundo dá voltas Vendi minha moto e comprei o corolla Ela pirou, ela pirou Quando entrou no corolla do amor Ela pirou, ela pirou Quando entrou no corolla do amor E o carro tá balançando, ela tá em cima de mim Ligo o ar condicionado e tô minha moto gelada E o carro tá balançando, ela tá em cima de mim E o carro tá balançando, ela tá em cima de mim Ligo o ar condicionado e tô minha moto gelada Vai, 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 balança pro papai Se é home, vai pra cá tocar no parede Olha o corolla do amor Vem, 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 vem Bora, Matheus, Matheus Quando eu tinha uma moto, ela me dava gelo Não queria assanhar o cabelo O mundo gira, o mundo dá voltas Eu vendi minha moto e comprei o corolla Ela pirou, ela pirou Quando entrou no corolla do amor Ela pirou Abraços, homenzeiros e teresina No corolla do amor E o carro tá balançando, ela tá em cima de mim E o carro tá balançando, ela tá em cima de mim Ligo o ar condicionado e tô minha moto gelada E o carro tá balançando, ela tá em cima de mim Ligo o ar condicionado e tô minha moto gelada Vai, vai, balança pro papai Se é home, vai pra cá tocar no parede Do caminho do Rominho Vem do caminho do Marinho Vem, mamãe, vem, mamãe Isso é home, mas é home Do pai do Marinho Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vem, recebei o camarote Lavei meu carro que eu vou sair Vou sair de Amarok Viguei da Ana Para Priscila Convidei para zoar Prepara o cerezinha E um litro de ônibar Já separei A nossa vizinha Eu recebei o camarote Lavei meu carro que eu vou sair Vou sair de Amarok Viguei da Ana Para Priscila Convidei para zoar Prepara o cerezinha E um litro de ônibar Senta aqui Senta aqui No colinho do pai Senta aqui Senta aqui No colinho do Romi Eu sento aqui Senta aqui No colinho do pai Eu sento aqui Senta aqui No colinho do Romi Eu sento aqui Senta aqui Vai no colinho do pai Eu sento aqui Senta aqui No colinho do pai Eu sento aqui Senta aqui No colinho do pai Eu sento aqui Senta aqui Vem no colinho do Romi Vem pra tocar no paredão Se é Romi nada Vem na praxão Vem nego, maqui, F.S. Turismo Com o Auxelio do Faleirão Já separei a nota de cem Recebei o camarote, já vendeu o carro e eu vou sair Vinha de amaroca, liguei pra Ana, pra Priscila Combinei para zoar, preparo o cerezé e um litro de ônibus Já separei a nota de cem Recebei o camarote, já vendeu o carro e eu vou sair Vinha de amaroca, liguei pra Ana, pra Priscila Combinei para zoar, preparo o cerezé e um litro de ônibus Oh, senta aqui, senta aqui, vem no colinho do Rui Oh, senta aqui, senta aqui, vem no colinho do Rui Oh, senta aqui, senta aqui, vem no colinho do Rui Oh, senta aqui, senta aqui, vai no colinho, vem vem Oh, senta aqui, oh, senta aqui, vem no colinho do Rui Oh, senta aqui, senta aqui, no colinho do Rui Oh, senta, senta, senta aqui, no colinho do Rui Oh, senta aqui, senta aqui, vem no colinho do Rui Vai, vai, sentando no papai Vai, vai, sentando no papai Vai, isso é rom que mata Vem pra tocar no palco Vai, vai Fala, Mike, top fruta O rei da serrata Fala, Neto Salles O perigoso das meninas Fala Mais um sucesso, rom que mata Mas o paredão tá estourada Levanta a mão e canta assim Bota aliança no bolso E vamos gastar dinheiro Eu tô solteiro Bota aliança no bolso E vamos gastar dinheiro E canta aí Eu tô solteiro Vai, 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 vai Se é rom que mata Vem pra tocar no palco Sucesso, rom que mata De games na seresta de luxo Mas é trabalho especialmente Pra quem é comprometido E pra cair na farra Sai de casa escondido Quando eu era novo Eu não podia gastar Na hora que eu tô bem Eu quero aproveitar E pra mulher zangada Presente é um calmante Não deixo lá de casa E nem abandono amante Eu tô bancando mesmo Eu tô pagando tudo Apaixonado em casa E na rua Vai, vai, vai Canta aí Bota aliança no bolso E vamos gastar dinheiro E vem Eu tô solteiro Bota aliança no bolso E vamos gastar dinheiro Quem tá solteiro diz Eu tô solteiro Bota aliança no bolso E vamos gastar dinheiro Vambora Eu tô solteiro Bota aliança no bolso E vamos gastar dinheiro Quem tá solteiro diz Eu tô solteiro Vai, vai, vai Bota aliança no papai Mas isso é homem Bota aliança no bolso 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 E vamos gastar dinheiro E diz Eu tô solteiro Bota aliança no bolso E vamos gastar dinheiro Bé, bé Bota aliança no bolso Mais um sucesso Homem mata mais um paredão No posição Homem mata Jujuba e Xuxia Vamos cantar Férias em Las Vegas Férias em Dubai Gastando o dinheiro Da empresa do meu pai Férias em Las Vegas Férias em Dubai Gastando o dinheiro Da empresa do meu pai Vem gastar comigo Mulherada Isso é homem Mata Puxei o ar de copas No cassino lá em Penha Desde 300 mil Mas aqui não tem miséria Pontei um aliança no bolso E ele transferiu pra mim A conta em Dubai Um milhão tá bom demais Um milhão tá bom demais Tô pra gastar o dia Aqui em Dubai Um milhão tá bom demais Um milhão tá bom demais Tô pra gastar o dia Aqui em Dubai Canta aí Férias em Las Vegas Férias em Dubai Gastando o dinheiro Da empresa do meu pai Férias em Las Vegas Férias em Dubai Gastando o dinheiro Da empresa do meu pai Férias em Las Vegas Férias em Dubai Gastando o dinheiro Da empresa do meu pai Férias em Las Vegas Férias em Dubai Gastando o dinheiro Da empresa do meu pai Minha amiga Rosalina Pizzi, treze de mesa em Belém do Pará Bora Marquio Piero, libera o FM Porrozão, promoção de Recife, bora Zé Roberto, bora Józimo Banhado cheio, mais de copas, nunca assino lá em Vegas Perdi trezentos mil, mas aqui não tem miséria Tomei um WhatsApp pro Coroa e Pini, mas Ele transferiu pra minha conta em Dubai Um milhão tá bom demais, um milhão tá bom demais Perdi trezentos mil, mas aqui não tem limita E o que vale, um milhão tá bom demais Pra coded saio, mas aqui não tem limita Vérias em Las Vegas, férias em Dubai Gastando o dinheiro da empresa do meu pai Gastando o dinheiro da empresa do meu pai 60 mil, você vê, velas em Las Vegas Energy, puta chyba Toda a empresa do meu pai Toda a empresa do meu pai Eu até tentei me apaixonar Entrega meu coração pra alguém Ser feliz só com uma pessoa Sem sentir falta de mais ninguém Mas não nasci pra mandar flores dia 12 de junho Munda satisfação, me priva do mundo Relacionamento, Deus me livre, casamento Quem tá solteiro canta assim Aliança no dedo, paletó em gravada Só no dia que chute minha chance Aliança no dedo, paletó em gravada É só no dia que chovei cachaça Sucesso Homem Mata e DJ Ives Homem da Seresta de luxo Eu até tentei me apaixonar Entrega meu coração pra alguém Ser feliz só com uma pessoa Sem sentir falta de mais ninguém Mas não nasci pra mandar flores dia 12 de junho Munda satisfação, me priva do mundo Relacionamento, Deus me livre, casamento Pra quem tá solteiro canta assim Aliança no dedo, paletó em gravada Só no dia que chovei cachaça Aliança no dedo, paletó em gravada Só no dia que chovei cachaça Aliança no dedo, paletó em gravada É só no dia que chover, caixa Mas isso é homem, mata, a voz do vale Alô, viva de escola positiva Pra quem tá solteiro e tá feliz Isso é homem, mata, a voz do vale Olha o sucesso do Brasil O sucesso do meu parceiro, o Ronis Tá estourado Eu pra toquear no paredão O picaí chupando o dedo agora Bem, bem Isso é homem, mata, a voz do vale Assim E quando eu te quis, você não mereceu Agora tá querendo, mas quem não te quer sou eu Você só me ligava na segunda-feira No final de semana tu me dava uma rasteira Mas como diz o ditado Nem brinca com fogo, o dia é queimando Você se queimou e agora tá sofrendo Tá provando do próprio veneno Vamos cantar comigo Quando você me ligar, eu vou botar no viva voz É pra você ouvir o barulho da mulher Tô na farra, tô solteiro e você tá em casa Só chupando o dedo, olha aqui Tô na farra, eu tô solteiro e você tá em casa Tá só chupando o dedo Tá tocando o paredão Você é homem, mata, a pressão E quando eu te quis olhar, você não mereceu Agora tá querendo, mas quem não te quer sou eu Você só me ligava na segunda-feira No final de semana tu me dava uma rasteira E como diz o ditado Quem brinca com fogo, o dia é queimando Você se queimou e agora tá sofrendo Tá provando do próprio veneno Fora a jujuba mais Quando você me ligar, eu vou botar no viva voz É pra você ouvir o barulho da mulher Tô na farra, tô solteiro e você tá em casa Só chupando o dedo, olha aqui Tô na farra, tô solteiro e você tá em casa Só chupando, quando você me ligar Eu vou botar no viva voz É pra você ouvir o barulho da mulher Tô na farra, tô solteiro e você tá em casa Só chupando o dedo, tô na farra Eu sou o seu tempo e você tá em casa Só chupando o dedo Paredão Bactéria O Bona Dosa CD Abrajo, Pantera, cor de rosa Para a pisca do Paredão Gustavo Sede de Viçosa Paredão Bactéria Meu menino Padigio Novinha Deixa de pressa, tá? Vou sentar aqui devagarinho, vem Se a roupa tá pra tocar, não para Eu vou botar as novinhas bem assim Pra fazer o aquecimento e sentar devagarinho É só tu se envolver Que o clima tá gostosinho O clima tá gostosinho O clima tá gostosinho É o piso, o grave, o pondeiro e o cavaquinho Devagarinho, 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 devagarinho O T.S. novinha com a mão no joelhinho Devagarinho, devagarinho, devagarinho Devagarinho, devagarinho, devagarinho O T.S. novinha com a mão no joelhinho Eu vou botar as novinhas bem assim Pra fazer o aquecimento e sentar devagarinho É só tu se envolver E o clima tá gostosinho O clima tá gostosinho O clima tá gostosinho É o piso, o grave, o pandeiro e o cavaquinho Devagarinho, devagarinho, devagarinho O T.S. novinha com a mão no joelhinho Devagarinho, devagarinho, devagarinho O T.S. novinha com a mão no joelhinho Devagarinho, devagarinho, devagarinho O T.S. novinha com a mão no joelhinho Devagarinho, devagarinho, devagarinho O T.S. novinha com a mão no joelhinho Forro são provações de Recife, bora Josmo, bora Zé Roberto, bora Israel Bora Força, o PHP Flex, os acessórios, o medical adulto, os meus forçados Vem cá, vai, vem cá, eu cruzo, vem cá Bora Marcela, Carol, Frios, a mão carro e pneu de São Luís E agora José, José, cerrou e mata nós o paledão Pra quem tem um amigo chamado José ou que era rico e que ficou pobre, assim ó José era um cara que vivia na balada, gastando seu dinheiro junto com a mulherada José tinha lancha, carro novo e paledão, chegava na balada e jogava champanhe no chão Mas um certo dia, o José quebrou, perdeu tudo que tinha e a mulherada passou E agora José, tá sem mulher, não tem dinheiro pra beber E agora José, tá sem mulher, fim de semana não tem nada pra fazer E agora José, tá sem mulher, não tem dinheiro pra beber E agora José, tá sem mulher, fim de semana não tem nada pra fazer Olha cadê o José, cadê? 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 Olha cadê o José Sucesso do Jujuba, compositor Olha José, era um cara que vivia na balada, gastando seu dinheiro junto com a mulherada José tinha lancha, carro novo e parede, chegava na balada e jogava champanhe no chão Mas um certo dia, o José quebrou, perdeu tudo que tinha e tem um amigo chamado José E agora José, tá sem mulher, não tem dinheiro pra beber E agora José, tá sem mulher, fim de semana não tem nada pra fazer E agora José, tá sem mulher, não tem dinheiro pra beber E agora José, tá sem mulher, fim de semana não tem nada pra fazer Olha cadê o José? Cadê? Cadê o José? Quem quer dinheiro aí, mas o sucesso não me mata Quem quer dinheiro vem, quem quer dinheiro levanta a mão aí Quem quer dinheiro levanta a mão aí As outras bandas rebola o CD, só quem joga dinheiro é o Romy Se é Romy mata pra tocar o parelhão, vai, vai, vai Quem quer dinheiro vem pra cá É que eu sou rico mesmo, eu faço tudo de ostentar Eu não tô nem ligando quando os outros vão falar O dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser Quem quer dinheiro responde que eu vou perguntar Quem é que rebola dinheiro, é o Romy mata Quem é que rebola dinheiro, é o Romy mata Quem quer dinheiro levanta a mão aí Quem quer dinheiro levanta a mão aí As outras bandas rebola o CD, só quem joga dinheiro é o Romy Vem, 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 vem E quem quer dinheiro levanta a mão aí Quem quer dinheiro levanta a mão aí As outras bandas rebola o CD, só quem joga dinheiro é o Romy É que eu sou rico mesmo, eu faço tudo de ostentar Eu tô nem ligando pro que os outros vão falar E o dinheiro é que eu faço o que eu quiser Vou perguntar e quero ouvir, hein? Quem é que rebola dinheiro? É o homem mata Quem é que rebola dinheiro? É o homem mata Quem quer dinheiro? Levanta a mão aí Quem quer dinheiro? Levanta a mão aí As outras manas rebola cv Só que joga dinheiro é o homem Vem, vem E quem quer dinheiro? Levanta a mão aí Quem quer dinheiro? Levanta a mão aí As outras manas rebola cv Só que joga dinheiro é o homem Completamente diferente das demais Vai Ao vivo no R-Estúdio É pra tocar no faredão Pra que os universos acessórios Parceira Carol Frios